Segundo game da final, e o Dudu ele foi de Exaust Ignite, né? Mudou também, mudou a runa. E veio de ímpeto gradual e determinação. Eu acho que é uma boa essas runas aí, hein? Olha, o Shaquim já mandou no chat aqui que já ganhou, que ele vacilou. Por que? O que ele fez? Não sei, aparentemente por causa da runa. Olha, eu acho que fica meio difícil pro Dudu chegar no Shaquim. Ah, o Shaquim falou que é o que faz Riven perder pra Riven ganhar. Não, mas aí o Shaquim tá de medo. Aí o Shaquim trolou. Eita! Ele tava digitando. Aí o Shaquim trolou. Não. Ele tá digitando pra mim no chat. Ele tá digitando pra mim no chat, entrando em fog. Não, aí não tem como, né? Aí você entrar numa fog, ele gastou tudo, né? Gastou tudo, o Dudu também gastou tudo. Então ficou elas por elas, na real. Tá ok. Mas, o Dudu volta primeiro, né? O Road Boy. Volta primeiro, porque ele tem ali o Exaust Ignite. Então o Exaust dele volta primeiro que o Flash do Shaquim. O problema é que o Shaquim ainda assim mantém essa pressão de lane e é mais perigoso ainda pro Dudu agora, né? Se antes era complicado, agora é pior ainda. Pera aí, alguma derrota. Tira o R9K aí, velho. Tira o Slow Mode, já tirou. Deixa eu tirar, pera aí. Ah, foda que eu não tô no negócio, não aparece pra mim a opção. Vai ter que ser alguém que tá no PC. Nem que eu podia ficar no PC, né, velho? Mas assim, o Lombod, fechou então. A gente vê ali que o Shaquim tá com 5 de farm já. O Dudu tá com 0, tava na fog. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer agora. O Dudu provavelmente começou de Q, né? Pra tirar o Flash do Shaquim. Ou seja, ele não pode farmar nenhum nível sem o Shaquim e bolinar ele ali. Vai ter uma big wave na torre do Shaquim agora, do Dudu. O mesmo esquema do primeiro jogo. É um replay nítido do primeiro game. Só que a diferença é que agora não tomou todo o combo do Shaquim no level 2. Sim, é só essa a diferença. Mano, o Riven tinha que ser que nem Zed, tá ligado? Tinha que usar estamina. Na moral mesmo, velho. Olha o Filipop aí, salve Filipop! Mano, será que algum dia eu vou ser... Martelado pelo martelo do Filipop? É um sonho. O Filipop jogou o x1 hoje? Jogou não, jogou na semana passada só. Ou, semana retrasada só. Eu vi o semana retrasada. Tava torcendo pra ele. Ele apanhou pro Nick Nick. A gente vê aqui que a... A Queen mantém... Não, não, ele ganhou do Nick Nick, pô. Ele ganhou. Aquele x1 que ele pendeu pro Nick Nick era um x1 que tipo, não valia nada. Ah. Mano, o farm é todo do Shaquim, mano. É só o... Sei lá. O Riven tentou dar um minhão win ali agora. Eu acho que a vibe é o Shaquim dar um Bzinho, né? Agora, depois dessa wave, o que tu acha? O... O D-Boy. Eu também acho. Preste umas duas lâminas de Dora. Tá com um gold pra duas lâminazinhas. Pá. Ou talvez ele não leve ao 5, né? Pra, na verdade, ele voltar com duas lâminas de Dora e não tomar um all-in. É. A pegada de duas lâminas de Dora já tá no Dary. O problema é que agora... Eu não sei se ele tá contando o time do... Mas o Dudu já vai ter o Exaust já já, né? Eles lutaram ali por volta de um minuto. Ah, sim. Ele tá contando se tem uma dona no chat aqui. Então, tipo, ele sabe que o Dudu tem o Exaust. Então, tipo... Ele tem que tomar muito cuidado. O que é que ele vai conseguir fazer ali agora? Eu acredito que ele vai tentar voltar não com uma lâminas de Dora, mas duas pra conseguir resistir ao... Ao R do... Da... Da Riven na hora que ela pegar. Ele vai dar um Qzinho agora. Se for, ah, não? Ok. Melhor ainda. Dudu vem pra cima. Não conseguiu retribuir esse dano por causa do ímpeto. Tá deixando ser puxado. Isso pode ser complicado. Opa. Nossa. Tem que dar B. Deu o Minion. Tem que dar B. Tem que dar B. O Dia, tem que dar B. Vai tomar dive. Dá B. Vai tomar... Vai dar B. Dá B. Ele vai ficar? Morreu. Vai ficar. Morreu. Morreu. Nossa. Por que que ele não deu B? Ele não tinha mana. Não tinha U.E. Ok. Tá no Dali. Bora conversar ali então com eles. Bora. Deixa eu chamar aqui. Cadê o Chacan primeiro? Bora lá, Chacan. Agora é a grande final. Tá um, cara. Tá aí, aí. Opa. Tá mudando. Salve, o Dinho. Ei. O que você acha que aconteceu aí? Eu trouxe o Levão. E ele jogou bem o Levão também. Depois não ia eu ir pra trás. Você não acha que podia ter dado B ali? Naquele final? Cara, pode eu podia. Mas não ia mudar nada. Ele ia correr atrás. Tipo. Ele ia pegar 6 e correr atrás. Não ia dar muita coisa não. O que eu podia ter feito era não ter tacado Q nele. Eu não vi minha mana. Se eu tivesse salvo pro E, ele teria morrido. Digo, não morrido. Mas ele não podia me levar. Ah, então ele teria que jogar bem diferente o Dive. E seria mais arriscado. E eu poderia ter dado Outplay nele. Tipo. Não era One-Sided Play. Porque ali... Só se eu fosse muito atrás do SB. Mas ele ia dar Proxy. Eu não ia estar level 6. Ia perder muita coisa. E depois ele ia ter vontade de level e me matar. Então, tipo. No geral, eu tinha que tentar fazer algo ali se fosse fazer algo. Ele jogou muito bem. Tipo. Eu passei dentro da V1, tá ligado? No jogo passado, eu não tomei essa porra. Eu pensei que ele não fosse fazer isso de novo. Mas... Você achou que aquele ímpeto ali seria free? Free, né? Não, ímpeto não é bom pra ele, não. Tipo. Beleza. Ele conseguiu sair de uma troca. Mas não é bom, cara. O que realmente fez o Riven bater em Queen. É o Conqueror ali. O fato da ult dela aumentar em porcentagem a UD dela. Então, sei lá. Se ele optar por isso de novo, eu sei que eu posso ganhar. Tipo. Tipo. De jeito mais fácil que no primeiro jogo, tá ligado? Na minha opinião. Entendi. Quer dizer. Também vai dele, né? Não sei. Tipo. Teve uma 3 que ele ganhou por causa do ímpeto. As outras. Tenho certeza que o Conqueror teria sido melhor. Mas vamos ver. Ok. Vamos chamar o Dudu aqui pra ver o que ele tem a dizer. Mas o Dudu não tá aqui não, Chegão. O que você acha? Então vamos lidar. Então no próximo gamezado já. Bora, bora. Você chama o Chaplin aí? Que eu não tenho o Chaplin adicionado, não? É o Chaplin. Boa sorte, Chaplin. Você acha que dá pra levar então, Chaplin? Talvez? Dá, pô. Dá. A Matt tá até tranquila na real, né? Não, a Matt faz sim a pré-Queen, cara. Só que como eu falei, esse cara joga muito, velho. Não tem o que fazer. Eu sou freguês dele, velho. Ponto. É fato. Cara, eu quero ver. Eu quero ver se isso vai prevalecer nesse X1 aqui agora. Vamos ver. Boa sorte, mano. Cara, eu já falei. Só que eu tô levado uma. Eu tô com o dia feito. Por mim, não preciso de mais nada. Eu já posso perder. Não tô ligando. Chaplin, você tem... Quantas pessoas no Twitter que votaram nele, ô Chico? Oi? Quantas pessoas no Twitter votaram nele? Entre 100, né? Por aí. Cara, ficou 39% no Chaplin e 41% pro Dudu. Vai conhecer. Tem mais ou menos mais de 500 pessoas torcendo e acreditando em você. Por que você não vai acreditar em si mesmo? Boa sorte, amigo. E motivacional. Porque eu tô contra o Dudu. Parabéns. Vai lá. Eu tô contra o Dudu. Ele é o Dudu. Ponto. Tá. Bora lá. Eu sou só um monocuinho e verme que der roaming, mata botlane e porra, fica gigantesco. Bora, Chigão. Então bora lá. Dale, meu rei. Valeu. Salve, Dudu. Salve. E aí, irmão? Esse terceiro game aqui agora, tu acha que dá? Pra levar? Dá, dá sim, dá sim. Só que... Vamos ver, cara. Se ele fizer uma coisa lá, eu não sei se vai dar. Mas vamos ver se vai dar, né? Oi, tu acha que ele trolou ali no quê, Dudu? Nesse... Ou não? Ele deu o E no mini e depois ele ficou sem vida ali, sem flash, cara. Se pra parada era givar aquela wave mesmo, né? E voltava depois, né? Dá, velho. Não, mas tá no dar, então, Dudu. Boa sorte aí, mano. E vamos pra grande final aqui agora. Vamos. Pô, tu trolou também, né, pô? Tu comprou a skin, sendo que você pode ganhar um campeonato e você ganharia a skin. Não, mas tá maluco. Tem que ganhar um campeonato no estilo, mano. Ah, tru, tru, tru. Pô, pega a skin na Smurf, você não tem 300 mil contas também, qualquer coisa? Pera, você acha que ele comprou essa skin ou você acha que ele ganhou essa skin? Não, eu comprei mesmo. Aham, tá. É sério, é sério. Eu comprei na live mesmo. Tá bom. Mas com dinheiro de terceiros? Não, dinheiro meu mesmo. Ah, então tá no dar, né? Botei 3k de RP, eu comprei a skin do Atrox também. Mas com dinheiro da String, que os seus viewers te assistem e te pagam indiretamente? Ah, sim. Usando o dinheiro dos viewers, maldito. Tá no dar, Dudu. Boa sorte, né, meu irmão? Complicado. Boa sorte, Dudu. Valeu. Boa sorte, né. Boa sorte, né? Obrigado.